Seminário promovido pelo Ministério da Educação discute o uso de dados sobre o que funciona de fato na aplicação das políticas públicas já implementadas e avaliação de custos e benefícios. O evento é aberto ao público e recebe principalmente servidores públicos, gestores municipais e estaduais, além de especialistas em educação. Nós temos um problema claro de qualidade e está na hora do Brasil começar a olhar de verdade para isso e enfrentar. Isso não pode ser uma política do Ministério da Educação, precisa ser da sociedade brasileira, especialmente daqueles que entendem e sabem da importância disso. O seminário inaugura a agenda da assessoria estratégica de evidências criada pelo MEC em julho deste ano. A assessoria está trabalhando no mapeamento de avaliações já feitas pelo Ministério e vai realizar avaliações de impacto nos programas prioritários.